E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Toriais, nessa quarta não, quinta e última parte do vídeo de como você pode criar sua planta de casa 2D e 3D no Floor Planner, e aqui nesse último vídeo vamos falar muita coisa, então não vou enrolar, vamos começar Na última parte eu tinha falado sobre os pisos, sobre as paredes pintadas, não sei o que e tudo mais, e agora vamos falar sobre os móveis, a mobília Então, o que é que você vai fazer? É claro que pra poder você entregar uma planta dessa para um engenheiro ou arquiteto, já tá no jeito Mas, digamos que você quisesse, tipo, mobiliar, pra poder ter uma noção de espaço de cada coisa Então, bem aqui no Floor Planner, você pode vir nessa parte, não tem esse simulozinho aqui de um sofá, um sofá não, uma poltrona E aqui você pode pesquisar os itens, olha só que legal E, pessoal, lembrando, ele é separado por categorias, você pode vir aqui no sofá Aqui tem, ó, sala de estar, aí você vai procurar objetos de sala de estar Ah não, eu queria uma de cozinha, vai aparecer objetos de cozinha Além, é claro, de ter uma subcategoria dentro das categorias, digamos aqui a de cozinha Aí tem acessórios de limpeza, café, cozimento, óculos estranhos, óculos, talheres, assim por diante Mas, enfim, no caso aqui, vamos fazer a primeira cozinha mesmo? Vou deixar em todas as categorias E aqui, ó, eu posso definir pra poder mostrar o objeto em 2D ou em 3D E eu aconselho você colocar em 3D, por quê? Porque você tem uma noção de como é o objeto de verdade Então tá aqui, ó, o objeto, olha só que legal Isso aqui é um, tipo, um balcão pra poder colocar na cozinha Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar, tipo, 3D, vamos lá, 3D aqui, ó Vou colocar um aqui Aí o outro aqui no canto Aí esse aqui que tem uma pia, eu vou colocar no meio Se bem que esse aqui parece que é de banheiro, mas, enfim, é só pra exemplo, pessoal, tá bom? Não se preocupe E aí, ó, olha só que legal, vai ter os fogões Não sei se aqui tem fogão de 4 bocas, acho que não Se tem 6 e 7 bocas, sei lá Mas, enfim, aqui eu vou colocar É isso aqui mesmo É isso aqui mesmo, só pra exemplo Então, colocar o fogão aqui Pronto Ah, e a geladeira? Pronto, aqui tem a geladeira Aqui tem duas portas, não, vai de uma porta Pronto, dessa forma aqui E aqui Pronto Pronto, e aí pessoal, olha só, eu vou salvar Então, obviamente, você pode colocar vários objetos Inclusive, uma coisa interessante É porque aqui vai ter vários objetos que se acoplam em outros objetos Por exemplo, digamos que eu vou colocar um micro-ondas aqui Aí, micro-ondas em inglês Lembrando, tem que ser pesquisado em inglês Não tem em português Infelizmente As categorias estão em português Subcategoria está em português Mas o nome dos objetos não está em português Então, como seria micro-ondas em inglês? Seria microwave Então Microwave Pronto E apareceu aqui micro-ondas Olha só Obviamente, se eu deixar no chão Ele vai ficar no chão Vou até colocar pra vocês verem aqui novamente O objeto Pronto, ele está no chão Mas Se eu puxar ele pra cima do balcão aqui E aí eu for ver Ele vai ficar aonde? Em cima do balcão Olha que bonito Então Tá aí, ó Só que lembrando Não são todos os objetos que fazem isso, viu? Vai ter um bocado de objetos Você vai tentar colocar em cima Ele não fica em cima É, pergunta Droga E aí, Droga O que é que eu faço? Por exemplo, aqui Eu não sei bem um exemplo Olha, eu uso uma pia Eu não sei como é pia em inglês Aí, você me pergunta Eu não sei como é pia em inglês Mas vamos ver aqui Cozinha Vou colocar aqui, ó Banheiro Vou procurar aqui rapidinho Uma pia, pessoal Só pra poder servir de exemplo Que se eu não me engano Deixa eu apagar aqui o microwave Se eu não me engano As pias são os maiores exemplos Que algo que realmente Não acopla direitinho em cada coisa Por exemplo, aqui Deixa eu ver Cadê? Eu tinha vestido uma hora dessa Cadê? Pronto Isso aqui, ó Isso aqui é uma banheira? Não sei se é uma banheira Vai ser uma banheira Então não é o que eu estou pensando Cadê? Cadê a pia, meu irmão? Pronto, essa daqui Essa daqui mesmo Se eu não me engano Eu vou clicar aqui Ah, eu queria colocar essa pia Em cima do balcão Pra depois ser aquelas pias Que ficam acima do balcão E não dentro do balcão Então Eu vou arrastar pra cá E colocar aqui do lado Se eu fizer isso Oxe Cadê? Cadê? Sumiu? Não É porque na verdade Ele está escondido atrás E aí se eu for ver em 3D, pessoal O que é que acontece? Não aparece a pia em cima Oh my god E aí? O que é que eu faço? Se eu quisesse a força Fazer ele ficar aqui em cima Então, pessoal Tem uma ferramenta muito boa Que seria a parte de edição Do objeto Que seria o que? Eu posso clicar nele E aí a maioria dos objetos Não são todos Mas a maioria Eles vão ter A ferramenta de configuração De estrutura Onde você pode modificar Por exemplo A comprimento Largura Altura E o que nós queremos agora Seria levantar do piso Levantar do piso Está em zero Então no caso Digamos que esse balcão Ele tem, sei lá 1,20m de altura Então vou colocar 120 Eu acho que não é 120 aqui Acho que 120 é demais Mas vamos testar Só testando Para poder saber Então vamos lá Vou colocar em 3D Colocar no bonequinho Eita Meu filho Ficou muito alto Meu Deus do céu Então O que é que eu vou fazer? Vou colocar 220 Vou colocar 50 Sei lá 60 Vou colocar 60 Eita Foi demais Aqui 60 Pronto E aí vamos ver agora Como foi que ficou Ah, ainda está alto Meu Deus do céu Então de novo Colocar Estranho Agora parece que vai Se acoplou Parece Meu Deus do céu 30 Vamos ver aqui É É É Ficou um pouquinho em cima Aqui Mas está ao contrário Então É só Lembrando Ah Drac O objeto ficou ao contrário O que é que eu faço? Você clicando nele Vai ter que A ferramenta de Rotação Você pode rotacionar Para a esquerda Ou para a direita No caso aqui Tanto faz Eu girar duas vezes Para a esquerda Para a direita E outra coisa Muito importante Por exemplo Aqui eu posso inverter Horizontalmente Esse objeto Por que Drac? Porque as vezes O objeto Digamos É um sofá De canto De De canto De parede Então Qual que é o Sala de estar? Deixa eu procurar aqui Um sofá de canto De parede E não para o lado E não para o lado De cá Então digamos assim Vou colocar aqui Para vocês verem direitinho É Opa Não Botão errado Quando eu vou para trás Olha só Ele está assim Mas eu não queria assim Ele é o contrário Drac Como é que eu faço? Então Eu posso clicar no objeto E inverter Horizontalmente Olha só E aí Ele inverteu E agora sim O braço dele Ficou para o lado da parede Que era o que eu queria Então Está aí Você pode configurar os objetos Dessa maneira Além de fazer uma configuração manual Na estrutura dele Como assim Drac? Vamos lá Bem aqui Vou clicar no sofá Beleza Eu posso clicar Esse aqui não faz Infelizmente Olha só Que sacanagem Mas eu vou pegar outra aqui Por exemplo Digamos Esse sofá aqui Acho que ele faz Deixa eu ver Pronto Ele faz E acontece o que? Perceba que nele Bem aqui Vai ter esse quadradinho pontilhado O que significa? Significa que eu posso Modificar a estrutura dele Manualmente Pelo mouse Como? Vou clicar nele Clicar nele outra vez E perceba Opa Cadê? Pronto Aí pronto Agora foi E pensei que ia ficar com uns cantinhos Com um quadradinho Aí eu posso mudar a estrutura dele Por exemplo Eu posso clicar aqui no cantinho E mudar dessa forma Clicar no outro cantinho Mudar dessa forma Clicando aqui 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 Assim por diante E aí eu mexo da maneira Que eu quero Obviamente Não é nada Assim Tão preciso Porque o melhor Seria mudando por aqui Porque se eu ir mudando por aqui Você já sabe o tanto Incentivismo que você precisa Digamos Ah Eu tenho um sofá Que é igual a esse Só que ele é um pouquinho menor Aí você poderia medir o seu sofá E colocar as proporções aqui De comprimento Largura Altura Enfim No caso eu vou apagar esse sofá aqui Lembrando que para apagar Só vou fechar aqui Ah E eu posso duplicar objetos Para não perder tempo Porque por exemplo Eu quero colocar uma mesa Então Isso aqui tem mesa Mesa Não Cadeira só Cadeira Aqui está a cadeira Então vou até Dar o zoom para vocês verem Pronto Aí ó O que é que eu faço Eu clico uma vez Mas não tem que procurar A mesma cadeira de novo Que eu não sei mais nem onde foi Eu clico uma vez Nessa cadeira Clico aqui em duplicar Pronto ó Duplicar 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 Pronto Já posso colocar Onde é que vai ficar As cadeiras Da mesa Da sala de estar Olha só que legal Então Tá aí Você pode ficar dessa maneira Só que eu vou apagar Obviamente Porque não vou colocar Esse tanto em cadeira aqui Enfim pessoal Tá aí É assim que você pode Mobiliar A sua casa É claro Você vai ver Que tem muitos E muitos objetos Muitos mesmo Se por acaso Você não encontrou algum Você pode vir aqui Em estruturas Que eu já mostrei Uma vez para vocês E aqui tem Posicionar estruturais Onde vai ter outros objetos Que não necessariamente São tipo mobília Mas são objetos Que fazem parte Da estrutura da casa Por exemplo Uma escada Uma grade Um ventilador de teto Uma fogueira Um elevador Teto E assim por diante Um exemplo aqui O teto é interessante Eu quero que aqui Seja a varanda Por exemplo E aí Aqui até aqui Vai ser telha Cobrindo Então como é que eu defino isso Eu posso vir pra cá Arrastar pra cá E além disso Eu posso vir pra cá Clicar nela Modificar como nós já aprendemos E fazer isso aqui Pronto Aí Opa Ai meu Deus do céu Aí eu faço dessa maneira Aqui E pronto Eu já tenho A minha varanda Só que aí Como eu falei Se eu for visualizar Esse troço aqui Vamos lá Vamos visualizar aqui Tô na sala Eu vou pra varanda Vou pra varanda Oh gente Ficou no chão E aí É o que eu falei Você tem que mexer na estrutura Do seu objeto Pra ficar onde ele tem que ficar Por exemplo aqui Eu tenho que fazer com que ele suba Literalmente Pra poder ficar no teto Então Eu posso clicar nele Como nós já aprendemos Vim aqui E levantar do piso E eu vou colocar 200 centímetros 200 é demais Não sei Vou colocar 200 Eu acho que 200 é o suficiente Pronto Enter E aí agora eu vou ver Em 3D Vamos ver como foi que ficou Ah Agora sim É claro que ainda Tá embaixo Porque o ruim do Floor Planer É que ele não define Por exemplo Que aqui não tem teto Digamos Ah eu queria que aqui não fosse teto Eu queria que aqui fosse o céu Mas não tem como Infelizmente o Floor Planer Ele não tem essa ferramenta De definir Ah esse cômodo Ele não tem teto Esse tem teto Infelizmente ele é dessa forma Mas pelo menos Com essas telinhas aqui É pra poder você imaginar O que é que você pode fazer Então Tá aí pessoal É assim que você pode Imobiliar a sua casa Então Eu vou deixar dessa maneira aqui Eu não vou imobiliar o resto Porque vocês já entenderam Como é que faz Então é pra você procurar Imobiliar do jeito que você quiser Então Ah Antes de terminar A parte da mobília Só lembrando Quando você for colocar Alguma mobília Tenha cuidado Para não se enganar Por exemplo Aqui ó Tem o quarto O quarto Eu pensei assim Nossa O quarto Ele está Um tamanho bom Eu acho que cabe Tudo o que eu preciso No meu quarto E aí você vai começar a imobiliar Só pensar Ah Eu quero ver a mobília Do quarto Eu quero imobiliar Vou descobrir se está legal Se não está Cadê o quarto? Eu estou é cego Aqui é o quarto Pronto E aí Eu vou colocar aqui Essa cama aqui Ah Essa cama aqui é tão bonita Ai Do nada Puf Olha o tamanho da cama Aí você pensa Oxi O quarto Eu pensei que era maior Que eu imaginava E agora Vou ter que mexer Na estrutura da casa De novo Vou poder saber Qual o tamanho ideal Que aqui não vai caber O guarda-roupa Pronto Pessoal Tenha cuidado Porque as vezes Muitos móveis Eles vêm com um tamanho Que não condiz com a realidade Entendeu? Essa cama aqui Essa cama está muito grande Não é o quarto Que está pequeno É a cama que está grande mesmo Por exemplo Uma cama normal Se eu não estiver enganado Ela possui Uma altura De 188 Por O comprimento 188 Por uma largura De A largura é dessa maneira aqui A largura de 140 Não 150 160 Coisa assim E aí pessoal Se eu for ver aqui Eu vou clicar na cama Perceba que o comprimento Está 229 Por uma largura De 198 É o que? Realmente está errado Uma cama casal Normal Sem ser a Queen Size E a King Size Ela não tem esse tamanho todo Então Aqui Seria Digamos Eu acho Que é 160 É uma coisa simples Não me lembro de cabeça A largura Mas o comprimento Eu sei que é 188 Então Está aí Agora sim Esse é o tamanho De uma cama Casal normal Entendeu? Então é só você ter cuidado Para poder Quando você for imobiliar Você não se enganar Com o tamanho do objeto Você tem que saber O tamanho certinho do objeto Para assim Você não pensar Eita Minha casa está mal estruturada Não É os objetos Que você pensa Que está grande Ou está pequeno demais E você Colocou errado Entendeu? Então Tome cuidado Com isso Então Está aí Pessoal Antes de salvar O nosso projeto Só lembrando Que Bem aqui Nas ferramentas Da casa Você pode Colaborar Com uma pessoa Porque digamos Que Eu queria Por exemplo Colocar Um amigo meu Ou sei lá Meu irmão Não sei Alguém da família Para poder mexer Junto comigo Esse projeto Você pode Colaborar E gerar Esse link Aqui Para poder Mandar uma pessoa E a pessoa Vai através Da conta dela Do Floor Planner Modificar A sua casa Como eu falei Se você Mandou para um arquiteto O arquiteto falou Ei Essa parte daqui Não dá certo não Tem que colocar Uma coluna Melhor No local Exato Aí você pode Mandar O link Para ele E aí ele vai Modificar Do jeito que deve ser Entendeu? E outra coisa Pessoal Logo aqui abaixo Vai ter Essa parte De configurações De luz Mas não é nada Tão interessante Ele sai A mesma coisa Da mobília Só que para luz Então não tem necessidade Já voltou para cá Quando eu clico em iluminação Entendeu? Então não tem necessidade Mas enfim pessoal Está aí Ah Lembrando Eu poderia Fazer também Uma casa De primeiro andar Digamos Ah eu queria Que essa casa Ela fosse de andar Então esse aqui É o piso normal Do chão E em cima Tivesse um andar Como é que eu faria Bem aqui em cima Tem essas camadas Só que pessoal Infelizmente Nós não poderemos Fazer uma casa De andar Por que? Porque para poder fazer Você tem que pagar O floor planer Sim Para poder você ter A ferramenta De edição De vários andares Você tem que pagar Por floor planer Eu não sei Qual o preço De cabeça Mas não é tão caro Se você quer Trabalhar nessa área Ou você Está querendo investir Em um design Para sua casa Vale a pena Beleza? Vale a pena Agora Infelizmente Ele só vai ter O first floor Que aqui Conta como se fosse O primeiro andar Porque Nos Estados Unidos Lá First floor É como se fosse O chão O terreno mesmo Entendeu? E O segundo andar O primeiro andar nosso Para eles É o second floor Entendeu? Então Enfim Está aí pessoal Você terminou De fazer sua casa E agora Eu quero salvar No meu computador Como imagem Ou até mesmo Para poder imprimir Para poder mandar Para alguém Ou já deixar salvo Como é que eu faço? Pessoal Assim Tem duas maneiras Uma boa E uma ruim A ruim É a maneira correta E a boa É a maneira de gambiar Que eu aprendi sozinho Por que? Vou explicar agora Vamos lá Eu vou tirar aqui o zoom Aí digamos que Terminei meu projeto Drak Quero salvar Como é que eu faço? Você vai vir aqui Em export Exportar em 2D Export em 2D Aqui pode colocar o título Não tem necessidade Formato JPEG PNG Tanto faz Eu vou colocar PNG Aqui JPEG Beleza? E aí Aqui vai ter Proporção A4 Que é o melhor Porque aqui Ele vai imprimir Uma folha De impressão De ofício Uma folha de ofício E aí Aqui tem barra de escala Não precisa Porque você já definiu Todas as escalas Lá Tem exportar em 2D E em 3D Qual a diferença de um para o outro? É porque Em 3D Ele vai tirar uma foto Mais ou menos De alguns cômodos Então não é muito bom E poder exportar em 2D Para poder você ter a planta Mesmo Entendeu? Aí Feito isso aqui Você vai ter que colocar O seu e-mail No meu caso Aqui está meu e-mail E eu vou colocar em exportar Só que por mais que você mande Ele exportar por e-mail Ele também Vai baixar O arquivo daqui a pouco Demora Acho que uns 20 segundos Só para ele baixar Mas Ele parece que vai enviar Para você O arquivo Pronto Aqui Terminou de exportar E você já pode baixar Aqui ó Você pode clicar E baixar Só que Qual é o problema Pessoal? Se por acaso Eu der o zoom Aqui não dá para ver Mas eu vou baixar Aqui no meu computador Beleza? Só vai aqui na área de trabalho Mas Se eu vou visualizar Olha só A qualidade Desse arquivo What? Meu Deus do céu Não dá para ver nada E aí Draco? Eu coloquei Todas as estruturas Bonitinhas E tudo E está com qualidade ruim Não serve para nada Draco E aí? Pessoal Por incrível que pareça O Floor Planner Ele exporta sim Nessa qualidade Eu não sei se na versão paga Ele exporta Uma qualidade melhor Em HD Mas Está aí Nessa péssima qualidade Que você tem Ah Draco Mas então não tem solução? Tem sim O pior é que eu descobri Uma solução É uma gambiarra Digamos assim Eu abri o Photoshop É o Photoshop Mas enfim Está aqui ó Floor Planner Qual é a melhor maneira De você exportar? Primeiramente Eu vou ocultar Essa barra lateral Clicando nessa setinha Para a esquerda Pronto O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar pessoal E aí ó Vou tirar o zoom Aqui para vocês verem Eu vou tirar um print Praticamente Dessas partes aqui Como? Vamos lá Primeiramente Eu vou pegar daqui Para cá Dessa maneira aqui Só que com zoom menor Você não vai caber Pronto Deixa eu ver aqui Se eu tirar um print Eu vou pegar até a metade do banheiro Só que aí a metade do banheiro Dá para cobrir o resto da casa? Dá Pronto Então dá certo Então Vou pegar aqui Dessa maneira Deixar dessa maneira aqui Clicar com o botão direito do mouse E aqui ó Nessa parte branca Com o botão direito Você vai clicar em Copiar imagem Cliquei em copiar imagem Pronto Aí se você tiver o Word No seu computador Ou qualquer programa Editor de texto Você vai abrir ele Com o documento em branco Pronto Clicar em documento Deixar Documento em branco Deixar isso aqui Pronto Olha só Você vai fazer o que primeiro? Primeira coisa Você vai Vim aqui em Layout É Cadê ele? Oxe Qualquer está bloqueado Meu filho Não O que? Pronto A gente tem aqui Tudo tudo certo Agora Vamos lá Você vai ter que vir Vim aqui Nessa parte de Layout Você vai colocar em Margens E você vai definir Para estreita Beleza Aqui ó Estreita Pronto Dessa maneira aqui E agora Basta E clicar em Control V Pronto Olha só que legal Aqui você copiou Para o Word O seu A sua planta Só que é metade dela Entendeu? Lembrando Você vai tirar a foto da metade Se por acaso a sua planta da casa É muito grande Aí você até pode Separar em três Mas no caso aqui Separando em duas Já está bom Então Você vai fazer o que agora? Você vai pegar Clicar aqui no Word Na foto selecionada Ela tem que estar selecionada Clicar em Formatar E aqui no cantinho Tem a ferramenta Cortar Dessa maneira aqui Clicar em cortar Aí você vai Diminuir aqui Para os cantinhos Que estão mostrando Essa parte branca Que não tem necessidade Entendeu? Então Dessa maneira Aqui Pronto E aí Feito isso Você vai clicar em cortar de novo Tuf Pronto Agora Para poder terminar Essa primeira parte Aqui Você vai clicar em Quebra de texto automática Atrás do texto Pronto Aí é só você arrastar Um pouquinho para baixo Dessa maneira aqui Para baixo Deixa ela aqui no cantinho E agora Você vai voltar Para o programa lá Pronto Dessa maneira aqui Aí você vai para a outra metade Dessa maneira aqui Cadê? 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 Pronto Aqui E aí A mesma coisa Vou clicar Botão direito Copiar a imagem Veio para o Word Vou lá no topo Ctrl V E aí Mesma coisa Eu vou clicar em Formatar Cortar Eu vou cortar Só os cantinhos Aqui Eita Botão errado Clicar aqui Dessa maneira aqui E aqui também Para cá E aí pessoal Confirmar Pronto E agora Para poder ficar com uma qualidade Melhor ainda É claro Mesma coisa Atrás do texto Só que Eu vou aumentar ela Então vou aumentar aqui Dessa maneira Dessa maneira aqui Vou até tirar um pouco do zoom E aí Vou pegar o lado de baixo Também vou aumentar Pronto E aí você Pelo olho mesmo Vai ter que tentar encaixar Aqui no tamanho certinho Dos dois Para poder juntar Aqui ó Pronto Por exemplo aqui ó Está muito É separado ainda Então vem mais para cá Pronto Então está muito grande ainda Vem para cá Um pouquinho Subo Deixa eu ver Deixa eu ver Não Ele está muito grande Mais um pouco Pronto Vou Subir aqui Pronto Eu acho Só tem um pequeno erro Aqui Porque Se eu der o zoom Deixa eu dar o zoom aqui No word Perceba Claro Que agora Ele está com mais qualidade Agora dá para ler 2,4 Armazenamento Não sei o que Só que ele ainda está Um pouquinho errado Vou baixar um pouco para cá Subir Porque o banheiro é ali Pronto Está aqui Está um pouquinho errado Eita Eu e meu Vamos com perfeccionismo Vamos lá Eu vou só Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Para a direita Pronto E diminuir só um pouquinho Pronto Dessa maneira aqui Sem errar nada Pronto Deixa eu ver aqui Eu acho que agora Está tudo certo Se eu for ver E for imprimir Não vai ter mais nenhum erro Não vai ter nada desalinhado Aqui Parece que está desalinhado Mas eu acho que quando eu imprimir Vai estar tudo certo Beleza Deixa eu ver aqui Só conferir de novo De novo aqui Pronto É Aparentemente está normal Só para a direita Aqui Não sei Não sei mais Enfim pessoal Está aí É assim que você pode exportar No seu computador Sem ter Qualidade baixa Porque agora sim Ele está com qualidade alta Beleza Então Está aí Qualquer dúvida Pessoal Perguntas Comentários Obviamente Essa minissérie aqui Ajudou você A entender Como funciona o floor planer Então Agora sim Que você aprendeu a fazer tudo Terminou tudo Já exportou Deixou no world É só você salvar o mundo do world E pronto Você já tem a planta da sua casa Impressa em alta qualidade Tudo bonitinho Então Obviamente Se vocês querem mais dicas Como esta Mais cursos Voltando a tecnologia Computação Que nem photoshop Premiere Eu faço Centenas e centenas de vídeos A respeito sobre isso Então Basta você se inscrever no canal E acompanhar mais vídeos Aqui do canal Para poder você Ter mais conhecimento No mundo da tecnologia Conhecimento No mundo da tecnologia Então Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E Falou Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Veja também outros vídeos Semelhantes a este Aqui no cantinho direito da tela Acompanhe nas redes sociais E é claro Inscreva-se no canal Drac Tutoriais Vejo você na próxima Até mais